Gente meu, eu tô muito doida vendo o meu novo board com ele escozado, véi Gente, jujujujujugubom Hoje eu tô aqui, gente, no Roblox No Tower of Hell Então, gente, a gente tá aqui no jogo do... Ai, gente, desculpe pelo barulho de ventilador Mas hoje eu tô sem companhia, companicha E hoje eu tô aqui, galera, no escape do mundo de doce, né? Porque quem quer escapar do mundo de doce, eu não quero Gente, desculpe pelo barulho de ventilador Gente, é porque tá calor aqui na minha cidade, onde eu molo Então eu não vou desligar o ventilador, tá bom? Então vamos lá passar do mundo de doce E a gente vai fazer desafio lá no final, gente Então, quando... Eu não vou dar um pause, eu vou passar com vocês aqui Só que eu vou diminuir a velocidade do ventilador Então, gente, eu já diminui um pouco ali Eu deixei nos dois negocinhos assim, sabe? Então, vamos passar aqui das balinhas E, pessoal, qual que é o seu doce favorito? Deixa aqui embaixo nos meus olhos Bom, pessoal, eu tenho muitos doces favoritos Tipo, coisas Mas depende do dia Tipo assim Eu gosto muito de um doce de amendoim Que ele tem, tipo, chocolate cima Tipo, uma camada de chocolate É muito bom, gente Só que aonde eu compro Tipo, não tá fazendo mais Aí eu tô ficando muito triste, gente Porque é muito bom Tipo, ele é tipo doce de amendoim Não sei o nome, gente Ele é tipo pé de moleque, né, gente Não sei o nome daquilo Mas é muito bom, de verdade Chocolate, bala Eu amo bala Eu amo chiclete Eu amo tudo de doce, gente Porque é muito bom E, gente, uma inscrita ontem Ela falou bem assim Hi É, porque você não Você tem PC? Por que você não gravar nele? É melhor Aí eu falei bem assim Que eu tenho sim PC Só que eu Eu não vou conseguir gravar em PC Tão cedo, gente É porque assim Eu 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 tenho PC sim Só que Só que que Ah, não, velho É porque, gente Eu não tenho gravador No PC Então Eu não sei como gravar no PC Não sei como gravar a tela do PC Então eu não tenho como gravar no PC, gente Eu não tenho como gravar Aí, passei Finalmente Isso aqui é o quê? Jump the candy Ah, você não pula não, querido Ou pula Não, você não pula não, querido Tá de farsa comigo Tá de farsa E, gente Desculpa por esse vídeo estar Sendo tarde, gente É porque assim Eu fui tomar banho Aí nós enrolando banho Cantando chuveiro Não é porque Chuveiro, gente É coisa assim Eu não sei que chuveiro tem, gente Eu não sei que chuveiro tem Que você É sua voz Fica linda no chuveiro, velho Aí eu tava cantando Uma música mal doida Entendeu? Tá ligado Tipo Não sei Não vou cantar aqui, gente Ah, pessoal E eu também não vou fazer Eu ia Eu não vou fazer mais, gente O vídeo Reagindo a K-pop do BTS Por quê? Porque dá direito autoral, galera Então Eu ia gravar esses dias, né Esses dias aí Eu ia gravar Esse vídeo Só que eu vi, gente Que dá direito autoral A música A música dele, né Porque são cantores e tal E não tem como reagir, tá, gente Então eu não vou reagir, tá, K-pop Porque senão Podem fazer alguma coisa com o meu canal E eu não quero que faça nada, gente Quero que o nosso canalzinho aqui De moranguetes De moranguetes Fiquem protegidos Tá, pessoal? E, pessoal Como eu tava em muitos jogos pra gravar Porque eu tava tendo a gravar Sei que, gente Tava muito barulho aqui Onde No caso Na minha casa, né, gente Porque Casa, gente Minha casa Parece o quê? Parece mais Sei lá, gente Parece mais um Um curso de conversa Gente Eu tava no Overboard Overboard Ah não, velho Ó Vou ligar ele Ó, entendeu? Mas, gente Eu não vou ficar em cima do Overboard Porque Senão eu vou cair Porque Eu não... Calma Deixa eu desligar ele aqui, galera Porque senão eu vou cair Porque eu tô, tipo, no escuro Não, tipo, não Você tá no escuro, querida Entendeu? Você tá no escuro Ai, gente Calma Gente, como... Ai, calma, calma Ai, desliguei, gente Beleza Beleza Ai, calma Tem que vir pra cá Nossa, burra 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 Munga Tchonga Munga Munga Tchonga Munga 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 Tchonga Velha Munga Tchonga Velha Munga Tchonga Velha Ai, vou mandar oi Beleza, galera Já mandei lo, 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 lo Por quê, menininhas? Por quê, nós? Ó aqui, ó É A Cristal Queria mandar um beijo pra ele A gente ficou Meio brigada, gente Por causa de skin E ela é inscrito A minha aqui do canal, gente E eu não gosto de brigar Com nenhum inscrito, gente Só que Eu odeio Tá, gente Não faça isso Que você estiver comigo Vendo, assim, no Roblox Não faz Não copia nas minhas roupas Pelo amor de Deus Eu odeio isso Sério Não copia as minhas roupas do Roblox Que eu odeio, velho Eu odeio, gente Tipo Eu odeio muito Sério Eu brinco Se a pessoa for lá Se a pessoa for lá e me Se a pessoa for lá e me copiar Eu odeio já, gente É muito ruim Sabe? Eu odeio de verdade Eu não gosto Ai, meu Deus Eu sou muito estranha Eu sou muito estranha Só que eu não gosto, gente Então se você me ver Num jogo Ou me ver online Ou me ver fazendo alguma coisa E tal É porque, gente Muita gente fala assim Pra adicionar Descrito E, gente Como o canal tá crescendo Eu vou ter que parar De adicionar os inscritos, né Porque Eu devia, gente Ter feito isso Lá no começo do canal Que é quando eu chegasse Até os, tipo Os 200 inscritos Opa Tô faltando Não É Eu Parar Se adicionar os inscritos Porque senão Eu não ia conseguir Adicionar todo mundo E tal E eu devia ter feito isso, gente Há muito tempo Porque Muita gente me pede Pra adicionar Então as me Não dá, gente Porque Porque, tipo assim Se eu adicionar Eu vou ter que adicionar Todo mundo que tá pedindo, gente O Roblox É até os 200 amigos, gente Então não tem como adicionar Então Eu não vou poder mais Eu não vou tirar Os meus amigos do Roblox Tipo Inscritos Assim que eu tenho No meu Roblox Eu não vou tirar Porque eu tenho muito inscrito No meu Roblox Ai, muita gente vai falar Nossa, isso Isso não é legal E tal Mas depois, gente A gente vê lá Depois a gente decide Tá bom, pessoal? Aí depois O YouTube liberar de novo A minha live Porque o YouTube, gente Ele fez negócio de live lá Que você tem que Pra você fazer live agora Tem que ter até 100 mil inscritos Não, gente É uma sacanagem isso Tem que ter até 100 mil inscritos Não, velho Não é rápido Que a gente consegue 100 mil inscritos Demora muito Você passa por tudo Que é obstáculo Pra chegar O 100 mil Mas tá, né, pessoal? E, pessoal Bora chegar O 2 mil, gente Que a gente Tá muito perto Então, gente Então, gente A minha mãe falou Pra baixar o negócio Do ventilador Porque tava muito alto Pra minha irmãzinha Que tá dormindo aqui, né, gente Então ela não pode Porque ela é bebê ainda Ela pode ficar resfriada Então ela não pode Ela entrou aqui Por isso que vocês É gripada e tal Gente, não importa Qualquer coisa que acontece Se vê um vento Eu morro Eu morro, gente Se vê um vento Eu morro Se vê um, sei lá Um tsunami Eu morro E revivo de novo É assim, gente Pessoal Qual que é o país Que vocês queriam conhecer Ou estado Alguma coisa do tipo País Vamos brincar de país Qual país Você gostaria de conhecer, gente? Eu gostaria de conhecer O Japão Porque É um país Tipo É um país ou um estado Não sei, gente Mas tá Sou muito lerna, né, gente? Não, eu tô no quinto ano Tô no quinto ano, né? Tô no quinto ano Não, eu, gente Eu tenho 10 mil anos Então, gente Muita gente pergunta Por que eu não posso falar Mais a minha idade É porque, gente O YouTube dá ban Quem Quem é menor de idade, né? Na verdade sou maior de idade Então, tá Então, pra quem sabe Minha idade, gente Por favor, não comece aqui Me ajuda no comentário Porque o YouTube Pode dar ban no meu canal Tá bom? E eu não quero dar E eu não quero Que aconteça isso, gente Porque Imagina, gente Ban aqui no meu canal Gente É, tá Então, ó Vocês tão vendo Tudo que eu passei Ali embaixo, ó O monte de obstáculo Aqueles são mais difíceis Ali, ó O garotinha morreu Garotinha morreu Ela vai reviver Reviveu Isso Calma Aí, ela tá passando ali, ó Que legal, gente Tem 29 fases E o nosso desafio É colocar todas as coisas Então, bora lá Aí, já coloquei a primeira Aí Vou pular aqui Ai, gente Tá ficando muito estranho Ai, gente Tá ficando muito estranho Ai, deixa eu passar Meu Deus, galera Tá mais Muito estranho Velho Esse é o nosso desafio, né, gente Eu já gravei esse mapa aqui Só que Esse é o desafio Colocar todas as coisas Num vídeo só E colocar No corpo mais estranho Que tivesse Eu já fiz esse desafio Com a minha amiga Só que eu não trouxe aqui Pro canal Porque eu não tava gravando Ai, vou colocar tudo mesmo Gente Dane-se Nossa, gente Não precisa ser assim não, né Querida Tudo bom Vou passar assim, gente Porque eu não tô com paciência Hoje Então Eu sou a Raíssa Mongachonga Veia Mongachonga Veia Mongachonga Qual que é o corpo mais estranho, pessoal Deixa eu ver Chapuleta 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 Tô oficiando a nossa música Felizmente Eu oficiar a nossa música Esse aqui É aí, pessoal Eu já fiquei no corpo Não Eu fiquei ainda Eu quero esse corpo, gente Melhor corpo Melhor corpo, gente Melhor corpo Deixa eu andar aqui, ó E eu ainda fiquei mais Mais moreninha Mas tá Vou pegar o Speed 200 Que é muito rápido Vai dar ligado É isso Mas eu preciso E fui E aí E aí E aí E aí